Se ele nada fez, se ele diz que errei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pode ver. No rosto de Jesus, tamanha a aflição, as dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos, nem a cruz, puderam impedir que o filho do meu Deus, ressuscitasse em glória com o poder das mãos, pra que contigo fosse o irmão. Se ele nada fez, se ele diz que errei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pode ver. No rosto de Jesus, tamanha a aflição, as dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos, nem a cruz, puderam impedir que o filho do meu Deus, Ressuscitasse em glória com o poder das mãos, pra que contigo eu fosse, pra que contigo eu seja o irmão. Se ele nada fez, se ele diz que errei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei, a terra reagiu, se vestiu da escuridão, não pode ver. No rosto de Jesus, tamanha a aflição, as dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos, nem a cruz, puderam impedir que o filho do meu Deus, Ressuscitasse em glória com o poder das mãos, pra que contigo eu fosse, seja o irmão. Se ele nada fez...